Música Os caracadãos tem um novo e importante aliado nas suas compras no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Fazenda lançou no Dia Mundial do Consumidor o aplicativo para celular menor preço nota gaúcha. A ferramenta digital está disponível gratuitamente nas plataformas Android e Apple. O consumidor só precisa se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha e instalar o aplicativo. Vai economizar dinheiro. Fazer consulta de preços numa determinada região. A região a partir do ponto em que ele está fazendo a consulta. Um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros. Então faz uma pesquisa dos menores preços naquela região. Para facilitar e ajudar na tomada de decisão no momento em que o consumidor vai fazer compra. Além disso, o aplicativo tem uma pesquisa que eu acho que vai ter muito interesse, que é a parte da pesquisa de combustível. O oficial da Brigada Militar, Gilson Cajal, já está cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha. E agora vai instalar o aplicativo no seu celular. A gasolina é um item que pesa no orçamento. Eu vou ver e vou instalar o aplicativo para a gente poder começar a utilizar. O programa Nota Fiscal Gaúcha já tem 1 milhão e 600 mil cidadãos cadastrados. Mensalmente, sorteia prêmios em dinheiro. Beneficia com recursos 3.300 entidades sociais. Diminui a sonegação de ICMS e garante receita ao Estado. O Estado tem que se aproximar do cidadão e também retornar benefícios para ele e usar para isso a tecnologia. Não é só a prestação de seus serviços típicos, como saúde, como educação. Mas eu acho que qualquer tipo de compartilhamento das suas informações permitir que a sociedade se beneficie também das informações que o Estado tem na mão.